Vamos ler do verso 3 em diante, João 2,3 diz o texto, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não tem mais vinho, Jesus lhe disse, mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo, ainda não é chegada a minha hora, sua mãe disse aos serviçais, seja o que for que ele vos pedir, fazei, estavam ali seijados de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava duas ou três metretas ao mundo, Jesus lhe disse aos serviçais, enchei os jacos com água, e os encheram até a morte, antes de você ouvir, começar a pregar, diz, ocupe sua mão, por favor, e só para o pregador não perder o costume, pegue a mão de um crente pentecostal, mas não pegue a mão de um crente desligado não, porque ele tem o poder de desligar outra pessoa, pegue a mão de crente ligado, pegue a mão de vaso, e se ele estiver dormindo, aperta só um pouquinho que ele tem certeza que ele acorda, chacoalha ele, diga pra ele, hoje é dia, disse o prato, diga pra ele, hoje é dia, que Deus te dá vitória nessa vida, quem acredita agora, queridos, esse texto é uma narrativa que particularmente muito chama a minha atenção, claro que nunca desmerecendo toda a bíblia, mas existem textos que a gente, que expressam a nossa realidade em dados momentos de nossas vidas, e esse aqui chegou em um deles que eu vou contar ao longo da mensagem, existem ao mínimo três tipos de fé que a teologia nos apresenta, a fé natural, a fé sobrenatural e a fé salvífica, a fé salvífica é a fé que traz a minha certeza da minha salvação, a fé natural é a fé que você está exercendo neste exato momento, seu peso, a fé sobrenatural é a que nós vamos falar hoje, que é aquela que anda além do natural, então ela foge do parâmetro, e Deus gosta de quem exerce a fé sobrenatural. Eu te provo com a bíblia, nesse texto, dentro do âmbito chamado Teologia, e até mesmo na narrativa bíblica, ao rodapé, posto por alguns eruditos estudiosos, nós vamos entender que aqui tem o título do primeiro milagre de Jesus, as bobas de Caná, da Galileia, atual de Fá Caná. Esse texto está dizendo que Jesus, ao terceiro dia, Jesus chegou em um casamento, e a contagem de terceiro dia aqui, é porque começa-se a afrontar após o chamado de um homem chamado Natanael, que está no capítulo primeiro, diz João. Então, no terceiro dia, após Jesus ter chamado Natanael, ele chega em Caná, da Galileia, e ali, naquela cidade, dentro de um salão, está havendo um casamento, quem diga que o casamento judaico durava de quatro a sete dias, e aqui estava tendo a festa, a comemoração de um casamento, então vamos nos localizar no texto, Jesus está dentro de uma festa de casamento de Caná, da Galileia. Logo entendemos que aqui Jesus é um desconhecido, aqui Jesus não tem a fama de alguém que faz milagre, não é acreditado por quase ninguém que é o Messias, é desmerecido até por muitos motivos de alguns dizer que não é, que alguém diz que é, mas não é, Jesus aqui é uma pessoa normal ao ver de quase todos da festa, porque ainda não tinha feito milagre. Porém, o texto diz que a festa tem de tudo, e dentro de um casamento judaico, poderia faltar alimento, poderia faltar até mesmo água, mas tem uma coisa que era impecável, era o vinho. Faltar vinho dentro de um casamento ou de festa judaico é a mesma coisa do que faltar o bife de toda a festa nos dias de hoje, nos dias atuais. Então, o judeu pesa muito por vinho, porque ele tipifica a alegria, e de fato quem bebe se alinha, se alegra. E o texto está dizendo que nesta festa a qual eles têm o vinho como alimento priori, acabou-se o vinho da festa. Então, vamos nos localizar? A festa que Jesus está encanar na galiléia, ainda que tenha muitos suplementos e complementos que podem alegrar a mesma, mas agora que acabou o vinho, acabou a alegria da festa. Automaticamente, numa conjectura bem coerente, os noivos devem estar preocupados, os trabalhadores desesperados, e os convidados devem estar espantados porque não estão entendendo nada. A movimentação estranha fugindo do normal. Porque existem coisas que se acabarem em nossas vidas, elas tiram muitas outras coisas do nosso controle. Então, quando acaba o vinho, a alegria acaba e muita coisa foge do controle. Aí o texto diz que, tendo percebido que acabou-se o vinho, Maria, mãe de Jesus, vai até ele e diz, acabou-se o vinho da festa. Só que o que eu acho interessante, eu fiz isso propositalmente para primeiro você entender o cenário, para depois eu citar a revelação. Quando João vai citar Jesus no texto, ele diz no versículo primeiro do seu capítulo 2, que estava até, no terceiro dia, estava até na festa do canal da Galiléia. Maria, a mãe de Jesus, estava lá. Ou seja, Maria, convidada a principal, estava na festa. Alguns historiadores vão dizer até que Maria era parente dos noivos. Não sabemos ao certo, mas Maria deu-lhe um destaque, porque o nome dela é citado como alguém que estava lá. Aí o texto desce para o versículo 12 e o texto diz, e Jesus também foram convidados com seus discípulos. Se você buscar as narrativas bíblicas de outras versões, todas elas foram convidados com seus discípulos. Então, o texto diz que, tendo percebido que acabou-se o vinho, Maria, mãe de Jesus, vai até ele e diz, acabou-se o vinho da festa. Só que o que eu acho interessante, eu fiz isso propositalmente para primeiro você entender o cenário, para depois eu citar a revelação. Quando João vai citar Jesus no texto, ele diz no versículo primeiro do seu capítulo 2, que estava até na festa do canal da Galiléia. Maria, a mãe de Jesus, estava lá. Ou seja, Maria, convidada a principal, estava na festa. Alguns historiadores vão dizer até que Maria era parente dos noivos. Não sabemos ao certo, mas Maria deu em um destaque, porque o nome dela é citado como alguém que estava lá. Aí o texto desce para o versículo 12 e o texto diz, e Jesus também foram convidados com seus discípulos. Se você buscar as narrativas bíblicas de outras versões, todas elas têm um advérbio também. E dentro da linguística portuguesa, quem entende de semântica, etimologia, vai saber que a palavra também é um advérbio indicativo. Ela não se usa por si só, está sempre ligada a frases, a não ser que seja por forma de concordância, que não é o caso do texto. Então, esse também aqui não é um também normal. Esse também aqui é um também de desvelhecimento à pessoa de Cristo. Por quê? Porque Jesus não é também. Jesus sempre foi o principal. Só que por conta dele não ser aquele que ainda faz os milagres, que começou a fazer os milagres, por conta dele ainda não ter expressado seus atos milagros, ele é denotado na narrativa bíblica como um também. E isso começou a mexer comigo. Porque uma coisa é eu dizer, Jesus está na festa e Silas também. Agora, outra coisa é eu dizer, eu estou na festa e Jesus também. Dentro dessa narrativa e numa prateleira de níveis, Jesus acaba ficando menor do que outras pessoas e isso não pode acontecer. Quer ver? Tanto que Jesus é desmerecido na festa, eu te provo o andamento do texto. Quando eles citam que Jesus também estava, logo o texto vai dizer que o vinho acaba. E quando o vinho acabou, o texto diz, Maria foi até Jesus e disse, acabou. Sabe o que Maria estava dizendo para Jesus, em outras palavras? Acabou o vinho da festa, ninguém pode resolver, mas o senhor pode. Mas o melhor vem agora para tu dar glória. Enquanto a festa tem vinho, tem alegria, tem amolança, está tudo bem, o vinho está suprindo a festa e Jesus é qualquer um. mas eu nunca vi Jesus mudar de categoria tão rápido como os mandantes de um simples convidado para aquele que agora pode prover o melhor amigo da voz. Deixa eu liberar uma palavra em cima dessa aplicação. Eu comecei a esquentar, isso é perigoso. Deixa eu falar isso aqui para alguém. Aleluia! Eu vim dizer para alguém que existem festas que infelizmente precisam acabar a alegria para que encontre Jesus. Eu vim três glórias a Deus e vou repetir de uma forma mais clara. Existem relacionamentos, existem momentos, existem festas que precisam perder aquilo que está regendo, para você entender que não é aquilo que traz a alegria, mas que é Jesus que pode fazer. Deus permitiu algumas festas acabar, alguns vinhos decaminar. Deus permitiu algumas festas que cessarem o vinho, que cessarem o vinho, acatar a alegria para você entender que o que a terra fornece uma hora termina, mas o que o céu pode te dar. Vão, vindo que é Jesus que está na igreja. Pé! Vão, vindo, Vindo... Vão, vindo de Deus, vamos, vindo de Deus, vamos, vindo de Deus, vamos, vindo de Deus, vamos, vindo de Deus, com a Bíblia. Eu vou sentar em tecocital aqui porque o negócio começou a ficar sério aqui no altar. Estou sentindo o Jesus em mim. Vão, vindo de Deus, vindo de Deus e o Pé! Eu vim dizer para alguém que a partir de hoje, o capeta está enelomeado lá fora, mas ele se escloda para lá. Eu vim dizer pra alguém que a partir de hoje, você vai sair nesta terça-feira a empreender. Entendeu o que, pregador? Que tudo que o mundo te fornece acaba. Dinheiro acaba. Algumas reganias do afão acaba. Um sorriso uma hora fina. A lágrima uma hora chega. Mas o que Jesus pode fazer na festa? Nem o velho do inferno, nem o homem da terra pode tirar. Eu vim dizer, eu vou achar de pé. Eu vim dizer pra alguém. Amigo, amigo. Maria, eu tô sentindo Jesus em mim. Eu vim dizer pra alguém que eu tô em Deus aqui pra falar. Hoje nessa noite, a alegria acabou. Mas pode gritar dizendo glória a Deus. Porque Jesus chegou, 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 chegou. Você tá dormindo aí, meu filho. E eu gosto de Bíblia por causa disso. Porque foi necessário acabar o vinho principal pra Jesus aparecer. Só que olha a expressão de João. Jesus também foi um convidado. E você sabe bem quanto eu, que um convidado tem a seguinte performance dentro de uma festa. Ora pra entrar, jeito pra se portar dentro dela e ora também pra sair. Então, nenhum convidado bota a mão no que não é lícito a ele fazer. Se envolve em problema que acontece dentro de uma festa. Ou seja, todo convidado tem um limite dentro da festa. Aí o texto diz que Maria vai até Jesus e diz, acabou o ciúme. Maria tá querendo que Jesus faça um milagre, mas quem chamou, chamou Jesus como um convidado. Isso começa a mexer com a nossa mente. Porque sabe aonde mora o nosso maior erro? É querer exigir de Jesus algo que só o principal pode fazer, tratando ele como convidado. Sabe por quê? Eu vou te deparar com a nossa realidade. Sabe o que é Jesus ser convidado? É eu precisar quando tô mal. Mas quando tô bem, peço a ele pra dar licença. Sabe como que eu trago convidado? Do água, do suco, do alimento. Trato bem, converso, brilho. Mas quando não preciso mais, vou dormir sem ele. E ele vai pra sua. Aí quando eu preciso, eu chamo de novo. Quando eu não preciso, eu volto pra casa. Quando eu preciso, eu chamo novamente. Quando eu não preciso, eu descarto. Eu vou te dizer, porque eu sou bíblico, que é melhor não ter ninguém e ter Jesus do que ter todos e não ter ele. Se elas me provam, as pessoas são tão ruins a ponto de ter a malignidade, de te abraçar em períodos de crise, de te confortar em períodos de perda, mas de te abandonar em períodos de alegria. Quer ver uma prova? Um homem chamado Jair, o principal sinagoga, você conhece os pós-salteados. Perdeu sua filha. Dentro da casa, no luto, tem gente abraçando, atuando, cuidando dele, dando beijinho, dizendo que tá junto, porque tá chorando a lágrima do luto de Jair. Porém, quando Jesus chega na casa e diz o texto que Jesus pisa na casa, Jesus diz, a menina não está, ela apenas, o texto posterior diz, e riram-se de Jesus. Então, quer dizer que dentro da casa tem gente que tem a capacidade de chorar o luto de Jair, mas não tem a sensibilidade de celebrar com ele a sua alegria? Então, quer dizer que dentro da casa tem alguém que sofre o luto, mas não acredita na revida, volta? Se for pra ser assim, sabe o que Jesus fala? Já que vocês não acreditam e estão aqui empatando o milagre, sai todo mundo pra frente. Porque se dá, mas não vai ajudar, vai atrapalhar, é melhor sair, porque é melhor Jesus dentro, sem ninguém, do que Jesus fora da casa cheia. Sabe o que Jesus está dizendo pra alguém? Não se importa, vai ter parente que vai ficar distante, vai ter amigo que vai vir na casa, amigo que vai vir na casa, vai ter até primo, prima, quem você chama, que tem amizade, namorado, vai ter gente que vai ficar estranho do nada. Deixa ficar, se quiser sair, abre a cochila pra ele passar, o que não pode é você perder Jesus. Jesus, 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 você só não pode perder ele, que perca tudo, mas não perca Jesus Cristo de Nazaré. Sabe o que o grandão da Galileia está dizendo pra alguém? Para de ficar depressiva por conta de pessoas, para de se entristecer por conta de quebras de alianças, de quebras de relacionamentos, o que você não pode é perder Jesus. A essência, o rabi, o rabone, o rabami, na tua casa, quem quiser pode vir nas costas, mas Jesus precisa estar na mesa. Então, é bom ter Jesus, e na festa que Jesus está, pode acabar tudo o que ele pode prover de novo. Só que Maria é tão interessante, gente, tão interessante, que eu bato palmas de pé pra fé dessa moça, eu falei sobre três tipos de fé, e ela é de Maria, e olha, é sobrenatural. Por que, pregador? Porque Maria, olha a ampliência do lugar. Maria está no lugar, que acabou vindo, numa festa matrimonial, que os judeus agora, a esta altura do campeonato, estão desesperados. Tem gente que deve estar querendo ir embora, já deve estar um caos naquele ambiente, porém, ela foi até Jesus e disse, acabou o Silvinho. Olha a resposta de Jesus pra ela. Mulher, o que tenho eu a ver com isso? Ainda não é chegada a minha hora. Só que é interessante demais. Porque olha a pronúncia de Cristo. Ainda não é chegada a minha hora. Aí Maria vira e diz, a resposta de Maria é olhar para os trabalhadores da festa e dizer, o que ele pediu fazer. Gente, eu admiro muito, no texto décado do testamentário, a fé de um homem chamado Jó. Por quê? Porque Jó perdeu tudo, teve todos contra ele, os amigos não lhe reconheciam. A esposa, a mesma carne, gritou do lado e falou, rapaz, já não tem jeito mais, aonde soa esse Deus? E morre. Só que Jó está dizendo, nu eu vim, nu eu voltarei. Deus me deu, Deus me deu, Deus me deu, só que Jó tem todo mundo contra ele, mas tem o céu ao seu favor. Só que Maria é diferente. Jesus é a representação do céu na terra. Maria, além da lógica não colaborar, o céu está olhando para ele e dizendo, ainda não chegou a hora. Agora é que entra o labirinto, porque ter o mundo contra e o céu a favor é fácil acreditar. E quando nada colabora para que eu acredite, como que fica? Eu estou pregando a Bíblia. Jesus disse, ainda não vai chegar a minha hora. Só que Maria é tão inteligente, que ela entende que ainda não é não para toda a vida. Ainda é não para um momento. Então, se Jesus está dizendo, ainda não vai chegar a minha hora, ele está dizendo, agora eu não faço. Mas Maria entende, no momento ele pode não fazer, mas dez minutos depois ele pode. Vinte minutos depois ele pode. Por isso Maria prepara o cenário. Ela diz para os trabalhadores, preparai. E o que ele pediu, fazei. Por que Maria está preparando o cenário? Se tudo está mostrando que não, e o próprio Jesus disse que ainda não chegou a hora. Por que isso é fé? Fé, tendo uma predestinação de um acontecimento, não se chama fé, se chama apenas crença. Fé é você entender que tudo diz que não, o cenário está trancado, tudo mostra que não vai dar certo, e até o céu fechou e não te deu resposta. Mas tu está preparando o ambiente para receber o mundo. É isso que é fé. É entender que a lógica mostra, nunca vai ser bem sucedido, a porta não vai se abrir, um que ganha não vai chegar na própria nunca, nunca vai sair do aluguel. Do jeito que está, não vai casar bem nunca, os filhos nunca vão se conventer, a família nunca vai estar mal, está de mal a pior, está tudo dando errado. Se você olhar para a lógica, tu para agora, está aqui na dentro de casa, e se mover a boca até para o mundo. Agora, se você tiver fé, se você tiver fé, se esquentou tudo aqui em mim, se você não vai, me guarda, se você tiver fé, eu estou debaixo de beleza aqui, se você tiver fé, Deus me manda dizer, hoje é noite de preparar cenário, como isso o pregador, tudo diz que não, mas a partir de hoje, você vai viver como se o seu milagre, como se o seu milagre já tivesse chegado. Vai preparar, gente, deixa eu falar isso aqui, já percebeu que quebrar o barraco com a família não adianta? Já percebeu que bater boca, rodar baiana, chutar o pau da barraca, não tem vigor, não tem lógica? Já percebeu que gastar saliva, perder noite de sono acordado, não traz resultado? Então faz sabe o que? Segue o conselho da Bíblia, segue o conselho de Maria, tem alguém dizendo que não tem jeito, a circunstância mostra que não dá, está tudo mostrando que é impossível, o céu está fechado, não está dando resposta, nada está colaborando, mas Maria está dizendo, eu estou preparada, o que o céu pediu, eu faço, eu faço, eu faço, eu vou dar suas mãos, eu vou liberar de Deus, eu estou preparada, o que o céu pediu, eu faço, eu faço, eu faço, eu faço, eu faço, eu vou dar suas mãos, eu vou liberar de Deus, para você, eu tenho Deus aqui para dizer, na noite desta terça-feira, o céu está liberando o céu, que você está com amor, para você acreditar, no teu milagre, vou encerrar agora, vou encerrar, para você, 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 enquanto Maria, diz para que eles, preparem o cenário, logo Jesus, vai dizer, aos trabalhadores, pedem para mim, seis talhas, desde que nós vemos, disse já, algumas versões, estão talhas, então, quer dizer, que a fé de Maria, mudou o cenário, mudou a ideia, mudou o ambiente, e agora, Jesus vai fazer, quando Jesus pede, isso aqui é muito interessante, você precisa ouvir isso, isso aqui é a chave, que vai fechar a nossa mensagem, como Maria pede, quando Jesus pede, os serviçais, os jados, ou as talhas, o texto, em Deuteronômio, e Números, vai dar menção, vai citar, como eram, tratadas, as talhas, dos judeus, as talhas, da purificação, mediante a historicidade bíblica, as talhas, foi criada, com um só intuito, segurar, é um recipiente, para segurar, as águas, que lavam, as impurezas, ficava, no canto, dos salões, de algumas, é, casas, e todo judeu, que entrava, lavava-se lá, e depois, adentrava no ambiente, então, a talha, é, um recipiente, de pedra, que conforta, as águas, que vão, lavar, as impurezas, das pessoas, ela foi criada, pelo homem, com um desígnio, é, como alguém criar, alguma coisa, e falar, está aqui, isso, só vai servir, para isso, eu criei, a talha, para segurar, as águas, para purificar, as imundícias, das pessoas, que vão entrar, neste ambiente, a talha, foi criada, para aquilo, só que tem um porém, quando Jesus, pretende, fazer o milagre, ele pede, para buscar, talhas, então, tem um porém, aqui, quando ele busca, as talhas, ele pede, para quem enche de água, aquela altura, já estava vazia, porque todos, já tinham se purificado, então, quando ele pede, para encher, depois, ele pede, para servir, o mestre, da festa, e quando eles, vão servir, o mestre, prova e diz, guardaste, o melhor, para o final, a água, foi transformada, em vinho, o milagre, porque teve, alguém dentro, da festa, que não acredita, você entende, que a festa, só precisa de um, para mudar, todo o cenário, então, como Maria, acreditou, o cenário, o doce, o porém, maior, está aqui, qual pregador, talha, lugar de guardar, água, não de por vinho, e nem muito, menos de ser vivo, só que tem um porém, o mundo, criou a talha, com desígnio, vai ser aquilo, e para o resto, da vida, vai viver ali, só que Jesus, está dizendo, quem faz, sou eu, quem muda, sou eu, o doce, na festa, sou eu, e se eu, quiser mudar, a minha de lugar, eu, luto, deixa eu falar, isso aqui, para você, dar glória, com mais intensidade, eu sou, pentecostal, Silas, o que tu, está dizendo, o mundo, lá fora, me deu, e te deu, um desígnio, vai ser, pecador, vai ser, prostituta, vai ser, adúltero, vai ser, trocado, vai viver, no pó, da rabiola, vai ser, igual a mãe, vai ser, igual ao pai, vai sofrer, a vida, toda, nunca, vai ser, ninguém, na vida, só que, tem um porém, quando o mundo, te deu, um desígnio, que você, vai morrer, no canto, e ninguém, nunca, vai te ver, Jesus, decidiu, olhar, para a terra, e, decidiu, mudar, o desígnio, do mundo, Jesus disse, eles, até te ordenaram, a ficar pelas beiradas, sem ministério, de canto, você, não é ninguém, mas, eu estou, dizendo, eu quero, aquele, que ninguém, dá nada, alguém, ficou de pé, aqui, tem duas pessoas, de pé, já tem um vaso, ligado, ali, na nave, da igreja, Jesus, olhei, e disse, é aquele mesmo, que vim, pela madrugada, cancado, de cocaína, pétalo, de cerveja, traindo a esposa, traindo o marido, com relacionamento, comportado, todo errado, na vida, com a pistola, na cintura, é ele, que eu quero, hoje, no carro, de signo, da terra, vai servir, o melhorzinho, da feita, descoe, quentra, 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 cintura, invulne, aproveita, que lovo e ventura, coloque, leveira, de quem está, do seu lado, agarrar a cabeça, dujeira, de quem, pra chegar, barulho, chacalha ele, assim, mas agora, é poitat, ele, feita, bandávia, ramalance, parúcia, chacalha, diga, pra ele, O mundo não te deu de signo Disseram que tu nasceu pra sofrer Disseram que tu nasceu pra perder Tem gente se doendo por fé Já agora ele diga O povo disse Que não tinha jeito pra tua casa Que não tinha jeito pra tua família Que não tinha jeito pra teus filhos Que você não alcançaria teus projetos Só que seus filhos hoje na festa Decidiu olhar pra cá e enzalar Quem sabe o seu rio Quem manda o seu rio Quem manda o seu rio Quem manda o seu rio Disseram que eu não traje a todo entender Quem manda o seu rio Quem manda o seu rio Quem manda o seu rio É a preta que se for perda Mas tu não vai ser igual teus pais Já sou inerente Disseram que tu nasceu Disseram que tu te fez Só que Jesus está dizendo Enquanto eu for um convidado Desmerecido no canto Eu vou ver a lágrima Vou ver o choro Vou entender a perda Vou entender a tristeza Mas é você que não quer o relacionamento Então eu fico no canto Estou vendo mas não faço Mas quando você entender Que só eu Eu ouvo a Deus pela vida de Maria Porque no meio da festa Tem gente batendo cabeça Mas tem uma que sabe o endereço do milagre Jesus Cristo de Nazaré Sabe qual é a exclamação que eu tenho pra mim hoje? Você chegou no endereço certo Porque eu provo com Bíblia Quem não encontra Jesus nos piores períodos da sua vida Fica de mal a pior Assim elas me provam A mulher do fluxo sanguíneo Doze anos com o fluxo de sangue E diz a Bíblia que ela era bem sucedida Mas quanto mais procurava a cura nos homens Mais ela piorava Mas quando ela encontra Jesus O negócio muda bispo O negócio muda Sabe qual é a informação que eu tenho da capital do céu pra igreja? A informação que eu tenho é A partir de hoje Chega de perder noite de fome Chega de gastar lá Gastar pregador Isso Gastar lágrimas em vão Chega de queimar capuxa à toa O Jesus está dizendo Eu estou na festa Agora só depende de você Vai voltar pra casa com ele Ou vai deixar ele aqui Eu vou levar ele pra casa Eu entendei no altar Que tem relacionamento também Deixa eu falar Chegou o tempo de voltar Jesus na cadeira do trono Ele não é o povo dado Ele é o principal Segure a mão de quem está do seu lado Eu esquentei Eu estou toda arrepiada Segure a mão de alguém A mão se anda A mão se anda Olha esse sol da arrepia Pegue a mão de crente ligado Por favor Aperta ele Chacoalha ele E diga assim pra ele Hoje Jesus volta pra tua casa contigo Diga pra ele Jesus permitiu a alegria a amizade a amizade cessar pra você entender que ele tem que ser prioridade o resto é resto o resto é resto o resto é resto ele é prioridade a amizade